Foi preciso abraçar o país, renovar a coragem, fazer a travessia, para a nossa gente ser feliz, realizar a viagem por um novo dia. Juntos, honramos a história, a luz brilhou no escuro, vimos o sonho crescer, com uma nova vitória, ilumina-se o futuro, o futuro que a nossa gente quer ter. A união abriu-nos o caminho, esperança fez-nos caminhar, Hoje, há um novo amanhecer, Portugal volta a crescer, a acender o nosso olhar. Então, é seguir em frente, confiança está no coração. Hoje, é nossa a liberdade, o direito e a vontade, de sonhar com os pés no chão. Portugal, 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 Portugal à frente. Portugal à frente As mãos que plantaram juntas agora Vão enfim colher o amanhã É hoje que se faz, cada vez mais somos mais Portugal está a vencer Portugal à frente Portugal Portugal à frente Portugal à frente Portugal à frente Portugal à frente Portugal à frente